Música Garantir a qualidade de vida no campo, na cidade, garantir o desenvolvimento da agroecologia, produtos com qualidade produzidos de uma forma sustentável. Isso realmente é muito importante e esse é o tema do nosso parlamento debate de hoje que você passa a acompanhar a partir de agora pela TVAL e também pela rádio AEL online. São alguns assuntos que a gente vai tratar com representantes aqui da rede Ecovida que participaram inclusive essa semana em Florianópolis de um importante evento que destacou bastante a produção desses alimentos aqui no estado. Estão aqui conosco o Charles Lamb, mais uma vez contribuindo com a gente quando a gente fala em alimentação saudável, alimentos orgânicos, o Charles que coordena o CEPAGRO e também é um integrante da rede Ecovida. Obrigada, Charles, por estar aqui com a gente. Obrigada, Marilene, pela convida no parlamento debate. Também está aqui com a gente a Emília, a Emília de Fátima Velho Souza, ela é uma agricultora de Otacílio Costa e também participa dessa rede, essa verdadeira rede que é a Ecovida que está mudando aí conceitos na área de produção de alimentos. Muito obrigada também pela tua presença. Também conosco a Catarina Guesloister, ela que é agricultora de Angelina, também participa muito dessa rede. e ainda um jovem que tem muito a nos falar sobre a sua participação e como até mesmo os jovens estão também envolvidos nesse processo, aliás, precisam estar envolvidos para que ele tenha continuidade, que é o Elton Laurete, ele que é agricultor de São Bonifácio. Obrigada a todos vocês. Obrigado, Marilene. Charles, como eu falei, um evento essa semana que passou, chamou bastante a atenção na capital do estado sobre essa produção orgânico. Nós tivemos a Feira de Saberes e Sabores e tivemos seminários que abordaram diversas temáticas nessa área de produtos orgânicos. Correu tudo bem e foi um sucesso, né? Correu tudo bem, sim, Marilene. E foi muito gratificante a cidade de Florianópolis acolher os mais de 950 agricultores de quatro estados que participaram. A gente teve uma participação muito expressiva também de latino-americanos, campesinos que trabalham, se dedicam em outros países do continente de Latinoamérica e estiveram participando e contribuindo também. Agora, do público da agricultura familiar que participou, então a gente ficou, o pessoal saiu muito satisfeito. O evento é o oitavo encontro que a Rede da Covida promove, ele acontece a cada dois anos e esse teve uma característica diferente dos demais por ser sediado numa capital, é a primeira vez, por estar dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, então aproximou muito o público da Universidade com os agricultores, essas agricultores familiares, e ainda uma interação com o entorno, com a comunidade, não só da Universidade, o entorno da Universidade, mas também da cidade como um todo. Esse era o propósito que a gente queria trazer para Florianópolis em ter o oitavo encontro ampliado da Rede da Covida. E tivemos seminários com diversas abordagens. Justamente, a Feira de Sabores e Sabores aconteceu, sim, a gente teve mais de 35 toneladas de produtos orgânicos de diferentes origens, de frutas, a grãos, farináceos, e paralelo a isso aconteceu uma série de debates que provocam demandas para o poder público, local, estadual ou federal. Além disso, contou-se ainda com agências de cooperação internacional que possibilitou ainda um diálogo para fora do Brasil. Os debates, então, a gente teve quatro seminários temáticos, comercialização, a questão do sistema participativo de garantia, por onde legitima os produtos orgânicos quanto à sua origem, sistemas agroflorestais, e a questão da possibilidade de ainda a gente discutir mais avançadamente uma integração da rede na questão da comercialização dos produtos. Então, se trabalhou. Ontem, a gente teve também no período, na realização do encontro, 35 oficinas temáticas, aonde os 900 e poucos participantes que se teve, se distribuíram em diferentes temas e assuntos durante essas oficinas. Eu gostaria agora de chamar uma reportagem. Ela foi produzida recentemente, inclusive já veiculou no programa Atitude, aqui da TV da Assembleia Legislativa, e a gente quer voltar a reproduzir essa reportagem para que todos vocês acompanhem. Ela foi produzida pela repórter Deluana Bus e fala um pouco sobre a produção de orgânicos em Santa Catarina, e a importância dos mesmos. Vamos lá. Um passeio pela Casa de Nica comprova que a agricultora já aderiu aos orgânicos. Dezenas de potes coloridos guardam geleias, compotas e conservas. Tudo com alimentos colhidos na propriedade, tudo sem agrotóxicos. Essas aqui são orgânicos, até o açúcar é orgânico também dessas geleias. Tudo produtos da nossa propriedade mesmo. Parte de toda essa produção é consumida pela família. A outra é vendida em feiras ou para visitantes, que admiram o sabor especial do produto. Na família de Giovanni, os orgânicos também passaram a dominar o espaço. Em 2005, o fumo começou a deixar de ser produzido na propriedade, que plantava mais de 200 mil pés de tabaco por ano. Em 2009, a família abandonou completamente as estufas fumageiras e mudou de ramo. Fazemos a produção orgânica de verdura. Trabalhamos com hortaliça, verdura e uva. Hoje, a família de Giovanni tem uma produção altamente diversificada, com leite à base de pasto e produção orgânica de batata salsa, batata inglesa, maracujá, cebola, milho crioulo, abóbora, uva. Parte dessa produção vai para um lugar pertinho dali, a apenas alguns quilômetros, ainda na comunidade de Vargem dos Bugres, dentro de Leoberto Leal. A Escola Municipal de Vargem dos Bugres é um dos estabelecimentos de ensino que estão adquirindo alimentos orgânicos diretamente dos produtores da região. Transformadas em merenda, verduras e hortaliças alimentam mais de 80 alunos do primeiro ao oitavo ano do ensino fundamental. Além de estarem comendo alimentos saudáveis, as crianças também se tornam mais conscientes. Além de uma alimentação saudável, que a gente tem conhecimento de que realmente é importante hoje em dia isso, também pensarmos na questão da conscientização das crianças, para as crianças saberem que isso é importante, e para levarem para as suas casas esse entendimento também, divulgarem isso, porque, no caso, são as crianças realmente que vão transformar essa sociedade, vão crescer e vão ter esse conhecimento. Os alimentos orgânicos costumam ser mais saborosos e ficam conservados mais tempo na geladeira sem perder qualidades nutritivas. Como são produzidos sem agrotóxicos, são mais seguros para o consumo e não contaminam o meio ambiente. Os consumidores aprovam, os pequenos agricultores lucram e a natureza agradece. Interessante que, pelo que você viu na reportagem, são produtos de qualidade e fundamentais para a vida, para a qualidade da vida da gente. Emília, me fala um pouquinho da tua experiência lá na região serrana de Santa Catarina, mais especificamente no município de Otacílio Costa. Você tem um grupo de mulheres que atuam diretamente na produção de orgânicos? Isso. A gente tem um grupo, assim, uma associação informal, né? E ela tem há 10 anos que a gente vem trabalhando com agroecologia. Para nós, a gente começou, assim, da questão mesmo já do... Como é que é? A soberania alimentar, né? Porque a gente vive bem no interior de Otacílio Costa, onde as famílias tinham perdido até praticamente o hábito, assim, de ter em suas hortes. A gente começou para a soberania alimentar, para garantir o nosso alimento e foi feliz nessa... Foi crescendo. Foi crescendo. A gente faz feira há 10 anos no município, é renda. O nosso grupo são 8 mulheres. Hoje, dois homens aderiram porque viram que é viável, né? E é um trabalho muito gostoso que a gente faz com a agroecologia, porque quando você fala em agroecologia, muitos pensam, a gente pensa na saúde, mas a gente pensa na saúde principalmente das pessoas, da terra, né? Do cuidado com a terra, com o cuidado com os animais, né? Para que não fira... A agroecologia, para a gente, é um meio mais natural possível de se trabalhar com a terra, né? Quer dizer, algo que começou para o sustento social da casa, né? Para a alimentação da própria família, virou um negócio para essas famílias. Hoje, está sendo base até da renda de muitas, né? De muitas, principalmente das mulheres que não tinham renda, porque a gente vive em um município onde ela é produtora de pinos, né? Assim, a renda dos homens, os homens saem fora da propriedade e ficam as mulheres. Então, a gente fica lá sem ter a renda da gente. Foi um jeito que a gente achou de permanecer no campo tendo a renda, né? Então, hoje, graças a Deus, eu posso dizer assim, eu para me ganhar o meu salário, eu não preciso sair da propriedade, eu ganho o meu salário. Olha só. Tranquilo, né? Toda a gente faz feira, toda terça-feira, né? E também, na mesma viagem que vai para fazer a feira, porque a gente mora longe, a logística é uma das coisas que atrapalha um pouco, né? Porque é longe... Isso, a gente tem o apoio, né? Teve apoio, assessoria de um transporte, né? Uma Kombi, do MDA, e daí continua. Mantém ela, né? Arruma ela e tira o lucro, né? Olha que ótimo. Nós somos oito famílias que tiramos aí uma média de 1.200 reais por... Só com a produção. Só com a produção de orgânico. Essa é a mesma realidade em São Bonifácio, Catarina? Conta para a gente um pouquinho. Angelina. Angelina, perdão. Catarina é você. Catarina sou eu. A minha realidade é um pouco diferente. Nós trabalhamos com engenho de farinha, né? O engenho de farinha é uma coisa que tinha decaído muito, né? Na região pequena que a gente mora, tinha 20 e alguma coisa de engenhos, né? E o pessoal foi desistindo, porque não tinha como sobreviver fazendo farinha. Primeiro todo mundo tinha, porque consumir a farinha era o alimento que ele tinha para o ano todo. Daí a gente, por persistência, né? Foi mantendo o nosso engenho, até porque ninguém queria ver se perder o que já foi criado pela família anteriormente. E depois nós tivemos o apoio, né? Do ponto de cultura. E hoje a gente produz, caprichamos muito de fazer uma farinha muito boa. E vendemos bastante na região, quase todos compram ali. E daí muita gente compra aqui para São José, que já descobriu que ali tem, né? O engenho. Por exemplo, a água, que era tirada do Aipim, que foi uma época um problema para o meio ambiente, né? Contaminava a água. Hoje a gente usa como um agrotóxico e um fertilizante. Então... Tudo com essa preocupação do cuidado com o meio ambiente. A gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente e com manter a cultura, né? Para que não se percam as coisas. O Elton é que é de São Manifácio, né? Eu, Elton. E, claro, que isso que você faz depende do futuro da gente. Quer dizer, outros jovens também permanecerem em suas propriedades e tornarem suas propriedades lucrativas com essa preocupação ambiental, com essa preocupação com o produto orgânico. Me fala um pouquinho da tua experiência. Como é que é lá? Bom, eu sou de São Manifácio naturalmente. Claro. Tenho 20 anos. Trabalho com a rede de Acovida há 5. Então, sou produtor de oleirocultura. Fizemos... A nossa produção é destinada, basicamente, para as feiras. Então, muita gente me pergunta por que você trabalha na roça assim tão jovem? Continua na roça, né? Continua na roça, né? Porque a maioria dos jovens está saindo. É, a maioria vem para a cidade grande para procurar emprego. Assim, ó. Na agricultura, você tem uma qualidade de vida, um sossego muito maior. Não está tanto exposto a estresse. Há esses problemas de cidade grande, há trânsito, há roubos, todo esse sossego. Então, esse é um dos motivos. E é muito bom trabalhar, para quem gosta, principalmente, com a agricultura. E, na verdade, você trabalha no que é seu, né? Sim, com certeza. Enquanto muitos estão aí nas cidades, tentando achar algum trabalho, muitas vezes caem na marginalidade, porque não acham esse trabalho. E esse é o trabalho da rede Ecovida? Quer dizer, estimular essa permanência no campo, essa produção de alimentos? Fala um pouquinho da rede. Sim. A rede Ecovida, então, existe organizações de apoio, como o CEPAG, o Centro Vianney, que são organizações com mais de 20 anos. A rede Ecovida tem 13 anos de existência. Isso não quer dizer que o movimento agroecológico passou a acontecer só após a rede Ecovida. Não. Muitos já defendiam essas propostas e lutavam e buscavam políticas públicas que pudessem apoiar, né? Então, a rede Ecovida, por isso que ela se organiza a nível de 13 estados, tendo 26 regiões de diferentes culturas, de diferentes climas, né? Topografia. E isso, então, cria uma identidade. Qual é a identidade que agrega o pessoal da rede? É a agricultura familiar. E essa agricultura familiar é de base ecológica. Ou seja, ela se destina a não só a produzir, né? Aí que vem a questão da agroecologia, de ter só o produto, mas sim discutir questões organizativas, né? Fazer, apresentar suas demandas para os governos, né? Construir também relações de intercâmbio entre os grupos, entre as famílias. São mais de 3.500 famílias, né? Distribuídas nessas 26 regiões. Quer dizer, criam cooperativas. Estimula essa criação de cooperativas. Isso também, né? Grupos comunitários, parte-se da família. A gente pensa assim, a família é o primeiro, depois o grupo comunitário, e depois forma um núcleo regional. No nosso caso, aqui, o núcleo litoral catarinense, a Fátima, o núcleo planalto serrano. Como é que acontece essa interação? A gente comentou um pouquinho do encontro ampliado que nós tivemos, que é um, mas principalmente agora na questão da comercialização conjunta. Um exemplo bem claro, Maria. Na época de frio, a serra, né? Fátima, não consegue produzir por causa dessa época em diante agora, né? O litoral, onde o Elto, a dona Catarina, talvez ali um pouco, né? Angelina, né, Catarina, ainda que não é tão frio, né? Consegue produzir folhosas, que o pessoal da serra não consegue. E daqui, então, a gente consegue o produto daqui subir para a serra e no verão, que nós não conseguimos produzir aqui no litoral, por causa do sol extremamente quente, vem o produto da serra. Vocês cuidam dessa logística. Na logística também. Outra questão que agrega também, como eu já disse, uma é a identidade da agricultura familiar, esse resgate mesmo, de valorização do jovem, né? Do idoso, da criança, do adulto, enfim, né? Do ser agricultor. Não ser produtor de tabaco, produtor de frango, produtor de suíno. A agricultura já diz tudo. É a agricultura, sim, mas tem a cultura nela, né? E essa cultura, muitas vezes, num cultivo convencional, numa integração com fumo, frango, enfim, destrói essa identidade cultural que a agricultura familiar tem. Conversando, partilhando ali com eles, assim, quando se fala em agroecologia, a gente fala da biodiversidade, né? Das sementes, né? Defende muito com unhas, né? Garras e unhas, assim, as sementes crioula, né? Faz um trabalho, assim, de resgate de semente, de sementes crioula, milho, feijão, produzir a própria semente na propriedade. Produzir a sua própria semente, né? Por isso que a gente vem falando, assim, que a agroecologia, os produtos agroecológicos, eles não são mais caros, porque você, eu sempre digo que os freguês, as pessoas que participam da feira da gente, que vão procurar o produto lá, eles são pessoas conscientes, que eles estão ajudando nós a se manter lá, eles estão ajudando a nós manter o ambiente, né? Mas quando a gente vai buscar esse alimento em grandes redes de mercado, enfim, não na feirinha direto ali com o produtor, para o consumidor ainda é caro. Bastante caro, bastante caro. O que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? A gente precisa criar instrumentos, equipamentos também. Eu vou dar um exemplo desse, um exemplo concreto que a gente está tendo aqui em Santa Catarina. Vai fazer quase um ano, Maria Helena, que a gente está tentando um espaço no CEASA, aqui de São José, né? E a gente não está conseguindo. Porém, a gente vê grandes atacadistas e até redes de supermercados com espaço dentro do CEASA, de São José, que é um espaço, digamos assim, que deveria ser direto para o produtor e para o consumidor. E ainda a questão que, não, se fosse o box lá, que aqueles privados, mas não, é o pavilhão da agricultura familiar que está sendo privatizado, onde deveria ter os espaços para a agricultura familiar, e no nosso caso aqui, a produção orgânica, ecológica, nós não podemos escolher o produto, não facilita a logística. Então, não aproxima a produção com o consumo. E isso, então, no nosso caso da rede Acovida, com cooperativas próprias, as agroindústrias, a gente consegue, então, poderia conseguir, ou pode conseguir, colocar um preço mais justo, mais adequado para o consumidor. Agora, quando vai para uma rede de supermercado, bom, aí tem toda uma agregação de valor que se coloca. Eu tenho um exemplo bem concreto mesmo, do município de Leoberto Leal, onde o agricultor vendeu a 50 centavos a alface, o agricultor de Marconaco, para Florianópolis, para um que embala aqui, e essa alface foi vendida num supermercado local a R$ 4,50. Eu sei, a gente paga isso. E aí, eu cria, então, cria essa, agora, pergunto até para o Elton, quanto está lá na feira? Quanto é na feira em Elton? Estamos vendendo todas as linhas de folhosas a R$ 1,00 a unidade. Entendeu? E o agricultor, Gilmar, esse, ele disse assim, eu não quero ganhar os R$ 4,50. Agora, se pagar R$ 1,00, eu estou satisfeito. Então, essa informação para o consumidor muitas vezes não é passada. Por isso, um espaço como esse aqui do Parlamento do Debate é importante. É importante para a gente disseminar essa informação. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente retorna aqui com o Parlamento do Debate falando exatamente sobre como garantir o desenvolvimento da agroecologia. A gente já teve alguns avanços, algumas leis, inclusive, que garantem a introdução desse produto, como, por exemplo, uma merenda escolar. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente já volta. Como garantir o desenvolvimento da agroecologia? Esse é o tema do Parlamento do Debate desta semana. Nós estamos aqui com o Charles Lambi, ele que é coordenador do CEPAGRO e também da rede, integrante da rede Ecovide. Estamos ainda com a Emília Velho Souza, ela que é agricultora de Otacílio Costa, com a Catarina Gess-Loyster, que é agricultora de Angelina, e ainda com o Elton Laurete, que é agricultora em São Bonifácio. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. O que que hoje é possível se produzir, o planeta é em Santa Catarina, estamos em Santa Catarina, em Santa Catarina, com toda essa preocupação que seja um produto sem agrotóxicos, usando uma semente produzida na própria propriedade, sem ser uma semente transgênica e cuidando do meio ambiente? Então, a Fátima até tinha levantado a questão do preço, né? E essa questão muito chega para nós assim, ah, eu não consumo orgânico porque é muito caro, né? Na prática agroecológica, a gente considera assim, que se tu conseguir baixar, não comprar insumos externos, né? A ureia, o adubo químico, o veneno, a semente híbrida ou transgênica, isso já é uma baixa no custo de produção. Se a gente conseguir ainda viabilizar essa produção, então, através de cooperativas próprias, beneficiar elas em agroindústrias familiares, também vai diminuir o preço porque aí tu tira o atravessador. E um outro passo ainda é a comercialização direta, seja através das feiras ou da política de aquisição de alimentos via alimentação escolar ou programa de aquisição de alimentos da Conab. Então, e outras formas de vendas diretas, né? Então, isso forma um conjunto de ações, desde a propriedade até o consumo final, que possibilita, então, uma baixa no preço final ao consumidor. Esse é o desejo, que é o trabalho que a rede Acovida faz, né? Então, nos grupos, nos núcleos, nas regiões onde tem. Falta muita coisa ainda, principalmente no nosso Estado, em termos de apoio mesmo, apoio público, né? E tendo em vista que o Estado tem um direcionamento outro, para a questão da agricultura. O que nós já evoluímos? Você falou aí da própria alimentação, da merenda escolar, por exemplo. Hoje nós já temos legislações nesse sentido. Eu considero que a gente evoluiu em alguns sentidos assim. A nível federal, foi conquistado, isso dá para se dizer que foi conquistado, né? O abastecimento da alimentação escolar por parte da agricultura familiar. O que a gente não... A gente conquistou parte, né, Fátima? A parte pelo seguinte, porque ele diz preferencialmente o orgânico. Mas, né? Não é o brilho. Aí depende da sensibilidade de cada município, de cada gestor público, né? Destinar, e por isso a importância da organização, né? De estar organizado lá no município. A nível de Estado, também, o ano passado, se fez todo um debate, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, para acabar com a terceirização da alimentação escolar. Aonde se dizia, até o governo passado, né, que era muito mais vantajoso para o Estado de Santa Catarina ter a terceirização. E agora, o próprio governador Raimundo Colombo comprova, né, com o pacote que saiu agora, né, da economia do Estado, que vai, com o fim da terceirização, o Estado vai economizar 40 milhões de reais. Então, 40 milhões de reais, né, que ficam para os cofres públicos, né, do Estado, e abriu-se a possibilidade da agricultura familiar abastecer a rede de escolas, de unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação. Então, a Fátima, a Dona Catarina, o Elton, sabem bem da importância disso por conta, né, da possibilidade de não ter uma fonte só de venda dos seus produtos. A Fátima, fala um pouquinho como diferenciar e o que vai garantir que aquele alimento realmente foi produzido com todos esses cuidados. Existe uma certificação? Existe, existe. Conta pra gente. A rede é convida, assim, é a certificação participativa, né, então, assim, cada, é organizado nos grupos, né, cada grupo tem três pessoas que fazem o trabalho do Conselho de Ética, né. Então, eu vou lá e vou produzir e digo que aquele meu alimento é um alimento orgânico, agroecológico. dizer, esse grupo vai na minha propriedade. Isso, a gente tem assistência técnica, né, todo mês vem um agrônomo e junto, né, a gente se reúne no grupo pra discutir as coisas, se organizar e já aproveita e faz a visita do Conselho de Ética porque ninguém melhor pra conhecer, assim, pra falar e conhecer a tua lavoura do que o teu próprio vizinho, Claro, não é uma certificadora que vem uma vez por ano e vai embora e pronto, né. Mas eu queria aprofundar ali na questão da alimentação escolar que a gente tá aí abrindo-se essa porta e a gente vai, a gente espera estar preparados, né, pra oferecer os alimentos que a gente tem, a diversidade de alimento que tem que se ter. Eu até falei o que é possível hoje produzir em Santa Catarina, né, me ajuda nessa resposta porque eu vejo ali até uma cesta que nós temos aqui com alguns exemplos. Tudo é possível. Tudo é possível. O que não produz na serra... Essa cesta nós temos o que? Nós temos vinho, nós temos frutas, nós temos legumes, verduras. Toda a diversidade possível, ainda mais no estado que tem clima quente, clima frio, né. Isso, né, o que não produz na serra produz no litoral. A gente é abençoado por Deus. Isso mesmo, né. E assim, a gente preza muito e pede, assim, a gente tá se preparando e também gostaria, assim, que olhassem assim que a... as pessoas que recebem, né, a alimentação escolar, do PAA, assim, pra que elas estejam interligadas a questão dos cardápios, né. Que a gente procura oferecer alimentos regionais, alimentos que a nossa vó comia, que nós comemos, que as nossas crianças devem comer nas escolas, né. É porque da alimentação depende da resistência pra temperatura, pra qualidade de vida naquela região. Nada é por acaso. se você comer um alimento mais calórico no inverno, exatamente pra suportar mais o frio. Então, é isso aí. Tem os alimentos regionais, né, que assim, pra... É cultura também. Valoriza a cultura. a gente tem uma conquista, né, a gente tem uma conquista, assim, bem legal que conseguiu inserir na alimentação escolar, no PAA, o pinhão, né. Então, isso é muito bom. Eu acho isso que é por aí mesmo. tanta coisa que dá pra fazer com o pinhão, né. Isso. Nossa, é só conhecer um pouquinho, né, da culinária, do que é possível agregar nos pratos o pinhão. Daí, aí, tem o entrave, né. A gente tem o pinhão, a gente pode servir ele in natura ou também pode ser processado. Daí, entra a questão que onde a gente tá um pouco esbarrando aí, pedindo apoio, é na questão da organização, assim, das agroindústrias familiares, né. Aí, estamos aí com o Suazo, né. Tentando fazer funcionar. Tentando fazer funcionar. Tá, mas também podemos agregar mais coisas, como o próprio turismo. Eu acho que a Catarina pode nos ajudar a contar um pouquinho desse modelo de lá. As pessoas saíram do interior e vieram pra cidade em busca de uma vida melhor. Alguma coisa melhorou, alguma coisa não, né. Bastante. Porque até na cidade, você acha que tem muita gente que gostaria de voltar hoje. Não tem mais como. O poder aquisitivo de comprar aquela terra que ele vendeu pra voltar. Mas ele também gosta de mostrar pro filho dele o que ele viveu, o que foi feito aqui, né. Então, eu acho que o engenho, as hortas, toda essa cultura regional interessa muito as pessoas. Agora, tem que ter essa forma de chegar, de levar o turista e que seja uma coisa feita. Não aquele turismo. O engenho mesmo lá é uma atração à Pátia, né. É. As pessoas gostam, né. Os dois colegas não foram, mas se você já fosse, né. E vice. Nós fizemos até um evento lá, né. O Terra Madre deste ano foi feito lá. Ele tem um espaço muito bom. É com a água, né. É o engenho tocado a água. E poucos ainda são tocados a água, né. É uma atração turística, sem dúvida, de mostrar como é que vivem essas pessoas. E as pessoas que vão, podem. Se for um dia que a gente está trabalhando no engenho, podem ajudar a fazer, né. Outra experiência interessante que eu preciso que vocês relatem aproveitando o tempo que nos resta no programa. Esses sistemas florestais, como é que funcionam? E para que servem? Os sistemas agroflorestais são assim, são... a gente vai implantando mudas nativas, né. Vai fazendo, abrindo as linhas, né. Vai plantando, vai faz a tua horta. Onde você faz a tua horta, você vai colocando fileiras de frutíferas nativas, de árvores, de bragatinga, de araucária, né. Vocês estão conseguindo passar essa cultura para todos os agricultores? Como é que vocês estão fazendo isso? Nós estamos fazendo isso através de apoio, de projetos, e estamos fazendo, já estamos começando a colher os frutos. Só que a agrofloresta não é que nem a horta. Ela demora, né, um tempo maior para mostrar, né. Mas isso aí já dá para perceber na minha propriedade, na propriedade dos vizinhos lá, que fez a tua horta aqui, já está toda arborizada, vai passar para outro espaço. Então, é o inverso. De antes que destruiu para construir as hortas, hoje você vai fazer fazendo a tua horta, o teu espaço, e vai usando os espaços, né, para produzir também a questão da lenha para o teu consumo, né, e a questão das reservas. A pessoa que está no grupo, que está organizada, porque tem que se organizar hoje, a gente gostaria, assim, que eles vissem, né, o esforço que a gente faz para se organizar, principalmente as mulheres, né, que é muito difícil, você procura mulher para, por exemplo, para ir para a feira, até que vai, mas a questão para entregar para o PA ou para a alimentação escolar, ela não tem uma DAP, ela não tem a terra no seu nome, né, então isso aí, e isso é um trabalho que a gente está fazendo, é difícil, mas vai, então a gente está tentando organizar e se organizar, organizar essas pessoas para que acessem esses programas, porque o programa está aí, é um programa bom, mas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem conhecimento, não tem conhecimento, não tem acesso, porque faltam, né, tem texto. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, até que ponto vem apoiando realmente essas iniciativas? Assim, a gente, como a maioria dos apoios, quando a Fátima fala de assistência técnica, é não governamental, né, é uma assistência técnica não governamental, a gente deixa bem frisado que muito do que se construiu, né, tem experiências, lógicos, né, na IPAGRE, que no caso, nas EMATERES, né, mas a gente vê, assim, que quem está na ponta, e o pessoal aqui pode até, né, a gente tem uma dificuldade de acessar mais recursos para apoiar essas iniciativas demandadas pelos agricultores, né, então, principalmente, né, numa realidade de cultura do tabaco, do fumo, né, que é onde o alto mesmo que está aí, em Sambunifácio, tem muito presente isso, na comunidade de Rio do Poncho, né, onde muitas famílias produzem tabaco, se tivesse uma assistência técnica, né, alto, mais intensa, né, poderia ter, né, um apoio destinado a essas famílias e elas aí passar a produzir alimentos, né, tabaco, para começar, não é alimento, né. Eu sei falar, tem que acabar com a produção de fumo no Estado, mas é preciso dar essa assistência ao produtor, assim, vou acabar com o fumo e vou plantar o que e de que forma, né? E onde? Fala, fala, Elton. Onde vou vender, né? Exatamente, tem esse problema também, assim, se acabar com o fumo, eu vou fazer o que? Tem gente saindo para nas madeireiras, tem vindo para a cidade, muitos jovens vêm para a cidade. Então, com esses recursos, com essa assistência técnica, poderia estar incentivando essas pessoas a produzirem alimentos, produzirem turismo rural, assim, uma grande variedade de produtos, de serviços destinados a pessoas da cidade e do interior mesmo. Então, seria um grande passo na agroecologia, uma maior assistência técnica disponível. é, porque muitas vezes o agricultor até quer fazer, mas não sabe como fazer e ele precisa que produza rápido, ele depende disso. É a maior dificuldade para se largar também um cultivo convencional, para se, entrar num cultivo agroecológico. É, porque tem a questão do fumo, tem o pinus, tem tantas outras coisas. São as características que até que o Estado mesmo coloca, né? Dando um exemplo assim, há tempos já vem se pleiteando junto aos governos, o governo anterior e esse atual aqui do Estado de Santa Catarina, a isenção do ICMS sobre os produtos do Programa de Aquisição da Elements, esse que a Fátima estava comentando, que é possível, a família produz, o governo federal através da Conab compra e destina a instituições, escolas, instituições de assistência social, de acolhimento de crianças, enfim. O governo do Estado não ratificou ainda, não assinou, tem só dois Estados que não fizeram isso no nível de Brasil e isso abateria muito do custo desse produto da produção, toda uma vez que o agricultor emite a nota do seu bloco de produtor. Então, o Estado de Santa Catarina não foi signatário disso e é uma coisa simples, simples de fazer. Tanto é que tem quase todos os outros Estados do país fizeram. Essas são iniciativas, então, juntamente com a assistência técnica. A assistência técnica é uma das necessidades que temos, né? Por outro lado, aqui no Estado mesmo a gente teve a isenção ou baixa no ICMS da cerveja, por exemplo. Isso foi aprovado aqui, inclusive, na Assembleia Legislativa. Agora, para a agricultura familiar e para essa agricultura familiar de base ecológica, poucos incentivos se tem. O ano passado, a gente fez aqui a semana do alimento orgânico, café orgânico, aqui com o parlamento, trazendo os deputados, enfim, para esse contexto e aí se provocou uma série de ações, né? E uma delas foi um projeto de lei apresentado pelo deputado Dirceu Dresch, onde ele colocou, então, por conta dessa demanda dos agricultores, a questão de ter um projeto de lei, então, de incentivo à produção orgânica. E tem uma dotação orçamentária que foi aprovada, inclusive, no orçamento final de 2011, no valor de 500 mil reais. Só que depende do governador do Estado, do governo do Estado, fazer valer isso, colocar o recurso. na prática esse recurso. Então, tem o ambiente, tem a demanda dos agricultores, existe a necessidade e os dados da própria Secretaria da Agricultura já comprovam que nos próximos anos 10 mil propriedades rurais da agricultura familiar não vão ter sucessão e a sucessão está aí com o Elton dizendo a questão do jovem. que fique por lá e incentive outros jovens a fazer o mesmo, por isso a importância da tua participação aqui com a gente. Então, rapidinho, um pouquinho, cada um falando, o que que falta, Fátia? O que que é preciso buscar? É buscar, continuar buscando, se inserindo e se organizando nessas políticas públicas, nas vendas, nas vendas diretas, com garantias de venta, garantia de venta porque a gente tem o PA, é uma coisa boa, mas também tem assim, às vezes ele demora dois anos, você começa a entregar, de repente ele dá uma parada, até toda uma burocracia muito grande para se organizar de novo, então nessa questão, nesse determinado tempo, você poderia me ajudar ali, que fica daí, você às vezes, muitas vezes, o agricultor também perde sua produção, que antes que acabasse um PA já tivesse sido contratado. O PA é o programa de inscrição de alimentos, então é a possibilidade de venda direta da agricultura para a estrutura pública, porém, como tudo acompanha o orçamento da União, os orçamentos que dependem da votação das suas assembleias, do seu congresso, das brechas, e a agricultura não para, a agricultura ela é todo mês. Catarina, para a gente encerrar, como apoiar e garantir mais desenvolvimento para a agroecologia, na tua opinião, com a tua vivência? Seria ligar o produtor ao consumidor, cortar essa distância, porque essa distância é que faz encarecer o produto. Daí, às vezes, as pessoas nem vão procurar, porque o produto ecológico é mais caro, sem agrotóxico, e já fica no outro. Então, diminui essa distância entre o consumidor e o produtor. Quem produz e quem quer consumir e não consegue, às vezes, porque realmente é mais caro. Elton, a tua opinião? Com certeza, isso também. E continuar esse trabalho aí de encontros, de feiras, essa oportunidade de estar aqui nesse debate em outros demais rádios e todos os locais de comunicação. E voltando ao quesito certificação, que ficou meio em vácuo. ainda falta a gente esclarecer. É feito também um cadastro, um croquis com o nome do produtor, com áreas completas. Quais os produtos de produção, quantidade, período do ano. Isso tudo a gente lê e avalia no dia de avaliação de conformidade orgânica. Isso seria o que eu gostaria de colocar. Esse sistema participativo da garantia não é um compadril de agricultores envolvidos. Isso aí é legalizado, está dentro da legislação federal e lei. Foi construído e o Estado assumiu isso. Então, é possível e os agricultores se dedicam. Ajuda muito a organizar a agricultura familiar. Charles, por certo, a gente ainda vai conversar muito. Eu acho que cumprimos um pouco desse papel que é fundamental, que é a divulgação da qualidade e da necessidade de a gente incentivar a agroecologia, os produtos que são produzidos dessa forma, forma orgânica, que chegam ao consumidor. Como disse a própria reportagem da Deluana, são mais saborosos, resistem mais, a gente consegue guardar por mais tempo, mas que infelizmente ainda chegam caro a grande parte dos consumidores. Então, a própria Assembleia Legislativa, Charles está parceira da rede Covid, exatamente, e a gente ainda vai falar muito sobre alimento saudável, que é o que a gente quer. Obrigado, Marilena, obrigado à Assembleia Legislativa. Inclusive, esse ano tem a campanha do Alimento Saudável, uma campanha institucional aqui da LESC, e no Encontro Ampliado também teve a participação da LESC, enquanto Comissão de Saúde, apoiando também o evento. É por isso que eu digo, a gente ainda vai falar muito disso, alimento saudável, porque a Assembleia Legislativa está envolvida nesse processo, e é o nosso papel exatamente conscientizar a sociedade do que é importante e buscar, concretizar essas políticas públicas necessárias para que as coisas realmente aconteçam. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigado a vocês pela audiência, procure um alimento mais saudável. A agroecologia é muito bom. e aí